No mês de janeiro o Senar Goiás tem novo superintendente. Eu conversei com ele para falarmos da programação de cursos e de como está essa qualificação para o produtor, especialmente o pequeno produtor e também para os funcionários colaboradores para melhorar essa mão de obra prestada lá na zona rural. A nossa conversa com o superintendente do Senar, de seu Borges, e nós vamos falar aí de todo esse trabalho que está programado, previsto para 2019. Está começando, a gente sabe que dentro do agronegócio o ano não tem esse papo de começar em fevereiro, de começar no carnaval, porque o produtor já entra num ritmo danado. E o Senar, como é que está a programação de cursos? Já começa a ter essa programação pronta, já tem ali os principais cursos já previstos? É uma satisfação, a família está falando aqui com você e seus telespectadores. E como você própria disse, o produtor rural não tem férias, não tem carnaval. Então, apesar de estarmos no mês de fevereiro, parece que já estamos há quase seis meses à frente da superintendência do Senar Goiás, de tamanhas atividades, as ações que a gente vem realizando em todo o estado de Goiás. Os cursos, como a gente diz, os cursos de formação profissional rural e promoção social já estão em plena atividade, desde o início do ano nós já iniciamos as atividades nos cursos. A assistência técnica não parou, a assistência técnica é um programa contínuo, onde nós estamos lá com os nossos técnicos, visitando os produtores rurais, levando essa transferência de tecnologia entre técnico e produtor, alavancando a produtividade desses produtores em todo o estado de Goiás. E nossas ações, programas também começaram a todo vapor. Nós estamos dando continuidade, é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido e estamos aprimorando e dando o gás total em todas as nossas ações em todo o estado de Goiás. Agora, esse trabalho de assistência técnica, ele é fundamental, né? Ele tem feito uma diferença muito grande na prática do produtor. Exatamente, é um resultado, é um programa no qual a gente vê o resultado de fato ali, é palpável. Hoje nós estamos com mais de 3 mil produtores assistidos em todo o estado de Goiás, nas diversas cadeias produtivas, hoje nós damos assistência técnica em 8 cadeias produtivas, onde as principais estão aí dentro do leite, corte, estamos com alguns grupos de piscicultura, apicultura, e hoje com a assistência técnica, com a ida do técnico lá, essa assistência técnica, a gente fala assistência técnica e gerencial, nós conseguimos mensurar aquele produtor que saiu dos seus 30 litros de leite e hoje está com 100, 150, 200 litros. Isso é um reflexo dentro da, não só para o produtor, um reflexo positivo não só para o produtor, na sua propriedade rural, mas para o município, para a população ali daquele município, porque gerando mais renda, mais impostos, mais gastos ali dentro do município, isso é um efeito cascata no qual a gente faz a diferença na vida do produtor e ele transforma toda a sociedade ali em torno dele. O leite já é bem tradicional, a gente sabe que tem a pecuária de corte, mas você mencionou outras duas atividades que eu acho bacana também, que são a piscicultura e a apicultura, porque elas podem ser integradas num outro sistema, não precisa mudar, porque às vezes ele plantava soja, vai passar para o leite, ele tem que mudar tudo, né? E essas podem ser agregadas, é mais uma maneira de, de repente, aproveitar um espaço, aproveitar um recurso disponível para melhorar essa renda numa propriedade de um assentamento, numa chácara? Exatamente, é uma forma do produtor diversificar a sua fonte de renda. Então, ao invés dele focar somente numa atividade principal dentro da sua propriedade, no qual, por exemplo, o leite, onde a gente encontra alguns altos e baixos, nesse período de baixa, ele tem alguma outra atividade que ele pode diversificar e trazer um complemento na sua fonte de renda. E esses, por exemplo, a piscicultura, a apicultura, são outras fontes de renda, outras atividades que podem ser desenvolvidas dentro da própria propriedade, sem ocupar muito espaço e sem desviar aquela principal atividade desse produtor. E os interessados em conhecer mais dessas atividades, como é que faz? Os interessados podem estar procurando nossos sindicatos rurais, que através desses parceiros que nós temos no interior do Estado, eles podem estar demandando não só a assistência técnica, mas todos os nossos produtos, todas as nossas ações, programas que temos à disposição. Além disso, pode estar acessando nosso portal, nosso site, o Sistema FAEG, onde lá vai estar todo o nosso portfólio, nossos contatos, que esse produtor pode estar entrando em contato e tirando todas as suas dúvidas e aderindo a qualquer um desses programas que ele tiver interesse. Agora, vale lembrar também que os programas, eles estão abertos para o jovem, ele está para a mulher, para o homem, a família toda acha alguma coisa para melhorar, para capacitar? Isso, hoje o portfólio do Sistema FAEG-SENAR é muito amplo. Nós trabalhando desde a criança dentro da escola com o programa Agrinho, aos jovens, que nós temos o FAEG jovem, empreendedor jovem, agrojovem, até o final da cadeia, que é o produtor rural, e não só o produtor, mas a sua família, a sua esposa, nós temos programas sociais, nós temos cursos especializados para aquela mulher do campo, para estar também agregando renda junto com o seu marido, com o seu esposo, dentro da propriedade. Então, nós temos um portfólio, um leque de programas e ações que abrange toda a sociedade em um todo. E dentro dessa questão que você ainda colocou aí, da mulher, que, claro, os homens também podem fazer, mas se as mulheres querem, tem aqueles cursos de panificação, de embutidos de suínos, enfim, tem muita coisa ali, né? Isso, na área de promoção social, nós temos desde a linha de artesanato, a linha de cozinha rural, alimentação, panificação, embutidos defumados, enfim, na área de pintura em tecidos, são muitos cursos na linha de promoção social, artesanato, saúde, cozinha rural, que nós temos disponíveis para essas mulheres também. A gente também tem acompanhado aí as atividades do Sinar, ele indo em regiões diferentes, em grandes eventos, criando uma relação, isso aí vai trazendo o produtor mais para pé? Isso, isso é importante para a gente estar trabalhando toda a cadeia, né? Então, hoje a gente tem alguns eventos que já estão dentro da nossa agenda, no qual a gente participa como apoiadores, e os próprios eventos da casa, que são grandes eventos de relevância e importância para a economia do nosso Estado. Nós temos, acontecendo agora na Federação, o evento macroeconômico, onde nós vamos estar trabalhando, trazendo palestrantes de renome nacional, para estar trabalhando sobre o mercado global, sobre as perspectivas políticas e econômicas do nosso país, e estar dando um embasamento para que esse produtor rural tenha possibilidade de fazer um planejamento estratégico da sua propriedade, da sua produção, da sua atividade. E, paralelo a esses, diversos outros eventos, não menos importantes, como a Spopec, Tecno Show, Enquanto do Leite, enfim, são vários eventos que o sistema FAEG-Senar faz, inclusive com a grande parceria que nós temos com o SEBRAE, também não podemos dispensar os demais parceiros que somam, que agregam para a realização desses eventos. Enfim, são eventos que vêm a somar e estar munindo o nosso produtor rural de informações para que ele consiga tomar as decisões mais assertivas possíveis. E, para vocês,